e saiba rapaziada do canal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui mais um motovlog aqui à noite pra vocês sabadão à noite o movimento aqui tá intenso em são pedro city que tem movimento viu e é porque vai dar que umas 10 horas ao pessoal aqui do asfalto e só duas faltam mexendo ali ó top demais de cara com o pessoal do pincho colocando o pincho aí a máquina não tá até ligado aqui a máquina é doido e deve dar um trabalho danado aqui ó eles vão colocando por sequência bota uma pista de um lado bota do lado de uma pista e depois bota do outro aí vai variando aí ó botaram aqui desse lado aqui ó botando desse lado ó a camada de óleo preto queimado aí ó eles vão colocando de um lado e depois coloca de outro e vão assim revezando e o horário melhor esse mesmo parte da noite aí pra tá colocando material aí melhor hora que tem essa hora mesmo pra colocar material movimento é pouco mais ou menos né que eu passei pelo por um bar ali um bar que tem ali na esquina ali próximo ali tá lotado moço ia passando tinha moto um lado do outro da estrada povo tudo louco dançando sem máscara eu rala me deu do céu sabadão aí a noite quase dez horas da noite aqui em são pedro city a gente vai ver como é que tá aqui o movimento aqui eu ia aproveitar aí na casa do do mateus mas mandei mensagem pra ele nem viu com o tempo né ó aqui tá quase no ponto de receber o o asfalto aqui ó o pessoal ajeitar aqui e tal o pessoal tá colocando os canos estão ajeitando aí pra colocar os novos canos que tem um movimento danado aqui no mercado também em que no mercado tem movimento menino mercado público movimento grande também praça de são pedro city que é a praça do wi-fi tem wi-fi liberado aí pra galera se o wi-fi liberado espera a turma passar a turma e passar Movimento Aqui em São Pedro City está naquele jeito, não é? Aqui em São Pedro Espiritista 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 oa-ossifado Fora Movimenta esse moço Eu até poderia ter parado um pouco ali na praça Mas eu decidi não parar Tá meio que embaçado ali na praça Devagarzinho aqui tem um óleo na estrada O óleo queimado aqui do pessoal que tá botando o pincho aí na estrada ó O asfalto Varia muito de onde você mora O nome que você fala e tal É uma, duas, duas carretas aí Truada moço, carregada de material E o maquinário ali do lado, o maquinário Vai jogar uma garrafa aí de cerveja Fora do carro aí ó Rapaz, consciência é grande hein Jogou uma garrafa de cerveja de vidro pra fora E é isso aí rapaziada, se despedindo aqui de mais um vlog aqui do nosso canal Passando, olha só o movimento que tá nesse bar aqui Meu Deus, aqui tem gente Todo mundo de máscara Todo mundo de máscara hein Eita meu Deus, Brasilzão Valeu galera, tamo junto, até a próxima E foi, foi